Lembra do cartão Prato Cheio? O programa tem hoje quase 40 mil famílias inscritas, mas 6 mil, mais de 6 mil novos beneficiários foram incluídos esse mês. Desde hoje já podem retirar os cartões nas agências do BRB com o crédito de 250 reais. O Prato Cheio foi criado ainda no início da pandemia para substituir a entrega de cestas básicas que passaram a ser levadas em domicílio apenas em caráter de emergência. Para solicitar o benefício é preciso agendar atendimento em alguma unidade do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, pelo site da Secretaria ou pelo telefone 156, opção 1. Vamos lá, 156, opção 1. Tem direito ao benefício quem tem renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, então fique atento aí, não perca o benefício 156, opção 1. Você pode se informar, pode organizar aí para receber esse benefício.